Esse é o Oscar Padilho Gente, a cara dele Esse é o humor negro Humor negro É o humor negro Não tem a dúvida, meu amigo É o humor negro do Oscar Padilho Vai fazer a minha exaixada É o assassino O crime da mala Olha a cara A cara dele é o meu Cara É dois a chão Aí tem o outro Correndo Com o velho. Calha, sete. Ó, calharzou, um colher. Vou cagar de louco e só ele é um voo veículo. Acar a ver é sussamar que os ossos vêm. Acar a ver é sussamar. Toma, toma! Não deu um pedaço! Oh, my God! Oh, my God! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus!